Olá pessoal do sexto ano, então hoje o vídeo vai ser bem rápido, vai ser explicação sobre o trabalho avaliativo do quarto trimestre e aí o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês peguem uma folha A4 branca e montem um desenho, criem um desenho ou uma pintura, pintura é com tinta e desenho é com ponta seca lápis de bojo, giz de cera, qualquer material que não solte tinta no papel, você pode usar material livre, você pode usar recortecolagem também seja criativo, você pode usar qualquer tipo de material para produzir a sua imagem e aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse material e vai fazer o seguinte vamos montar a imagem de um circo, uma tenda do circo normal, colorida, o trabalho é importante ter no mínimo 5 cores e ele também precisa ter pelo menos um elemento do circo, uma atração do circo pode ser ele palhaço, mágico, bailarina, malabarista, contorcionista, equilibrista domador de animais que foi extinto, mas que no passado tinha, então você tem vários, várias opções de colocar aí uma atração, pelo menos uma atração do circo, junto do circo, tranquilo? e aí utilizar pelo menos 50% da folha o que é 50% da folha? É a folha na metade pelo menos a metade da folha precisa estar toda preenchida ok? Por que eu falo isso? Porque tem alunos que vão fazer um desenho muito pequenininho, numa folha grande e não vai aproveitar esse espaço por preguiça então eu estou pedindo pelo menos 50% da folha ok? Use sua criatividade é... use mais de 5 cores, né? que é o mínimo, são 5 cores tem na descrição do trabalho que vocês, está lá no site e um bom trabalho para vocês sejam criativos e tentam se divertir ao máximo é... desse trabalho aí ok, Sistono? Um abraço para vocês até o próximo vídeo, tchau, tchau! tchau, tchau